E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, é muito emocionante o que nós estamos estudando aqui no livro Sexo e Destino, né? Nós estamos aqui na segunda parte, no nosso livro é a página 308, nós estamos finalizando o capítulo 11. E é muito interessante esse acompanhamento deste planejamento reencarnatório para Marita, sabendo que é um plano B que está acontecendo aí. Mas que cada um até faça uma reflexão sobre as circunstâncias que nasceram, né? Exato. Eu acho que a gente poderia até perguntar, quem tiver condições de saber, como é que foi o nascimento, o que a mãe sentiu, porque eu tenho algumas amigas que falaram o seguinte, várias, falaram que, assim, antes da relação sexual, elas tinham certeza que elas iam engravidar. É, tem muito caso assim, exatamente. Eu conheço várias pessoas assim que... E é interessante que não são só mulheres não, tem homens também, assim, olha, eu tenho certeza. Aí a pessoa, como é que tem essa certeza, né? Se materialmente você não tem o exame, mas é a prova espiritual, né, da ligação. Isso, aí a gente vê que foi essa aproximação que teve no mundo espiritual. E aí a Marita, ela vai ser neta do Cláudio e filha da irmã com o ex-namorado dela. E aí ela tá sendo levada na casa até pra, assim, formar mesmo, firmar mesmo essas emoções. Principalmente ela que tinha, assim, uma convivência com o pai muito complexa, né? Que o pai tentou até abusar sexualmente dela, mas depois ele se arrepende, ela percebe o arrependimento dele e ela perdoa. E tudo isso também porque tem um reflexo já de vidas passadas. E aí, nesse momento, o Cláudio está cochilando em casa, mas é só o corpo que está descansando, ele está fora do corpo. E ela é levada pelo Félix justamente pra haver esse estreitamento dos laços. E aí, quando o Cláudio, em desdobramento, né? Em espírito, ele tá com o corpo dormindo e ele sai do corpo e encontra ela. E ela tá chorando, emocionada por estar ali naquela casa. E o Cláudio fala, filha do meu coração, por que choras? E ela diz, papai, não se aflija. Estou feliz, mas quero Gilberto. Quero voltar para a terra. Quero viver no rio com o Senhor outra vez. Gente, isso aqui, um mês atrás, ela odiava esse camarada. Exatamente. Pra gente entender que o sentimento de ódio, ele se dilui. É, ele é transitório, não é? Ah, eu vou ter um ódio eterno, não vai ter. Primeiro que você não é eterno, você é infinito, né? E segundo, porque é transitório essa questão, tá ligado. Quando você trabalha a causa, o defeito desaparece, né? É muito lindo isso. Exatamente, porque tem um mês que ela odiava esse homem. Mas olha como a compreensão e o perdão é bom para quem compreende e quem perdoa. E aí, o André Luiz fala que, patenteando o carinho imáculo, Nogueira conservou-se sob as mãos que tremiam de júbilo e, levantando o olhar para o teto, com a ânsia de quem se propunha romper um monte de alvenaria para dirigir-se a Jesus, diante do firmamento, clamou em lágrimas. Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Prece do meu jeito. E aqui a gente está vendo que a prece, ela é linda porque ela é real, né? E a prece, ela deve expressar o real sentimento da alma. É por isso que a prece decorada é alguma coisa, mas a doutrina espírita é contra, não. A doutrina espírita, ela fala que o poder da prece, está lá no capítulo 27 do Evangelho do Espiritismo, a eficácia da prece, o poder da prece, é a transmissão do pensamento. Então, muitas vezes fica difícil transmitir o pensamento do outro. Mas fica fácil colocar o meu pensamento, o meu sentimento, a minha necessidade do momento, né? De forma clara. Senhor, olha, ele está falando aqui, né? Essa filha que eu fiz isso, aquilo, aquilo, por favor. Ele está falando da alma dele, né? E chega. Exatamente. E essa importância. Lembra do Santo Agostinho? Quando o Kardec pergunta, Como é que a gente faz para evoluir nesta reencarnação? Os Espíritos respondem o quê? Conhece a ti mesmo. E em seguida, o Agostinho, ele diz que quando ele caiu em si, ele era o homem do mundo, ele começou a fazer as reflexões sobre ele mesmo, tanto que ele escreveu o livro Confissões, e ele dizia que todas as noites, ele fazia uma regressão das coisas que aconteceram durante o dia, para ele analisar o comportamento dele, o comportamento dele. E a gente está vendo que o Cláudio está fazendo exatamente isso. O Cláudio caiu em si, fazendo essa reflexão, e o Cláudio sabe sobre ele. Exato, exatamente. O Cláudio sabe quem ele é, o erro dele, mas ele não está paralisado na culpa, e sim, ele está focado na remissão dos pecados. Conseguiu alguma coisa, exatamente. Conseguiu alguma coisa melhor, não é? É. Félix considerou que a emotividade excessiva poderia abatê-lo, e recolheu o marido nos braços, recomendando que me atrasasse, no sentido de auxiliá-lo a rever o envoltório físico enlanquecido. Então, nesse momento, o Cláudio é retornado ao corpo, isso é fantástico também, não é, Berenice? Como é que os espíritos cuidam da gente? Por quê? Se naquele momento também o Cláudio traz toda a emoção, toda a clareza, tudo isso, ele poderia até passar mal, não é? Tem um colapso, um infarto, uma coisa assim, não é? Retirou-se o instrutor, carregando a menina paternalmente, ao passo que Moreira e eu investimos em Cláudio, sobre a máquina orgânica e movimento de impulsão. Depois de paz e reconfortante, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes da ocorrência. E aí a gente percebe que a diferença de um sonho comum e a diferença de uma vivência espiritual é essa. É a emoção que traz o sinal, né? É a certeza que traz o sinal. Tem que mudar alguma coisa, né? É isso aí. Daí, há instantes, ouvimos passos na sala. Gilberto entrava de leve. O sogro intentou aprumar-se e chamá-lo para narrar o acontecido. Entretanto, assimilou-nos a exortação ao silêncio para colaborar com o futuro. Sim, concordou qual se estivesse conversando consigo mesmo. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundir-lhes o raciocínio na estetura. Assim como o universo de Deus não pode fugir para as criaturas da Terra, se não em forma de estrelas, semelhantes a pingos de luz nas trevas, de modo a lhes não arrasar a pequenez. Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo, reencarnada, iluminava-lhe o pensamento e aquecia-lhe o coração. É aquela intuição, né? Eu acho que vai chegar gente nova aqui, né? A minha avó falava muito isso. Ih, parece que vem gente nova aí. Como é que sabe, vó? Aí o pessoal que não queria, né, começava a ter os cuidados, né? Mas que boca da minha mãe, né? Vem certinho, né? É verdade. E agora nós vamos iniciar o capítulo 12. E o André Luiz fala assim, a Tijira Marina, o quinto mês de gestação. Pronto. Ela já chegou. Exatamente. E a Marita já está aí na barriguinha da mãe, que é a irmã dela, né? Que traiu ela com o namorado Gilberto. Entre o esposo e o pai, acompanhada pelo devotamento de Dona Justa, que a servia por mãe, transpirava regozijo, embora os estorvos naturais. A Dona Justa era aquela empregada doméstica, desde a época da Dona Márcia. E a gente sabe que também não tem um empregado doméstico à toa. Não é por acaso, né? Que ela está acompanhando tudo isso, que ficou na casa, né? É. Todos nós somos atraídos pelos laços, e muitas das vezes nós nem percebemos quem são as pessoas que estão à nossa volta. Mas ninguém entra na nossa casa à toa. Cláudio seguia o acontecimento internecido. No íntimo, detinha a convicção de que Marita se achava junto da família, prestes a ressurgir em novo berço. Cada noite, orações pela tranquilidade do Espírito que voltava, preces pela felicidade dos filhos. Olha que interessante, né? Porque o Cláudio aprendeu a importância das preces e ele aplica. Então, todas as noites. Olha o que a gente tem que aprender. Orações pela tranquilidade do Espírito que voltava, preces pela felicidade dos filhos. A gente tem que trabalhar bem isso, né, gente? E olha a coisa interessante. Ela não está falando da filha e do gerro, não. Ele abraçou como família, porque, às vezes, né, e a gente ouve falar isso ontem mesmo, alguém falou assim, ah, é filha, é um ditado, né, filha das filhas, filho das filhas, meus netos são. Filho dos filhos serão ou não. Quer dizer, é uma situação de uma divisão tão boba, né? Quando, na verdade, a gente está junto, todo mundo está junto, tem alguma coisa ali para ser resolvido para melhor, né? E que também a gente aprenda que, muitas das vezes, muitos casais afastam os netos dos avós, dos sogros, dos tios. Ora, não faça isso, porque a gente não sabe o planejamento reencarnatório de unir essas pessoas. Já pensou se o Gilberto e a Marina afastam a Marita do avô? Isso, exatamente. Olha que encrenca que a gente arruma, gente. A gente tem que ter sempre essa visão. A gente consegue mexer no planejamento reencarnatório, não é? Exatamente. E aí ele continua. Visitas mensais ao médico, prestando assistência à filha, passos de reconforto à gestante, mimos para o bebê. Demoravam-nos, por vezes, admirar-lhe a paciência e a ternura, lendo para a filha, ao tricô. Páginas educativas de ginecologistas e pediatras, instruindo-a, acerenando-a. De permeio, Gilberto, feliz, na expectativa de um sucessor. Conjecturava-se quanto ao sexo da criança, planejava-se realizações, endereçavam-se ao porvir. Dona Justa repetia a história do homem que carregava o cesto de ovos, sonhando com fazendas que lhe adiviriam dos pintos improváveis. Riam-se. De nosso lado, resguardando Marita, quanto possível, no processo reencarnatório, junto da irmã, partilhávamos o enlevo geral. Então, até aí também, a Marita nesse processo de contumir tudo isso, ela nem sabe quem vai ser a mãe, né? Porque já está lá dormidinha, está groga, né? O esquecimento do passado. Aquela tal perturbação que é quando a gente sai do plano espiritual para o plano físico, né? É como se fosse uma morte. É isso aí. É exatamente isso aí. E aí, o André Luiz está falando aqui, né? Do nosso lado, resguardando Marita, quanto possível no processo reencarnatório, junto da irmã, partilhávamos o enlevo geral. Para a gente ver isso aqui, que os planejamentos reencarnatórios não são jogados, né? Aí tem os espíritos que acompanham, tem os espíritos amigos, tem os espíritos que estão torcendo por nós. Isso é para que a gente nunca se sinta sozinho. Isso. Tem toda uma equipe de amigos sinceros querendo que a gente dê certo, que nós reencarnamos para dar certo. Tudo esperança, sossego, a criança encomendada figurava-se no grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz aparentemente definitiva entrara no lar do Flamengo como se todos os pesares transcorridos estivessem para sempre arquivados nas gavetas do tempo. Veja que ele já deu uma dica aqui para a gente, né? A paz aparentemente definitiva. Porque a gente, quando lê aqui, fica contente. Ih, está tudo em paz, né? Vai nascer o neném, está tudo bem e tudo. Vamos lá. Mas tem um passado aí, né? Entretanto, o passado palpitava naquele trato de ventura como a raiz parcialmente enferma escondida no solo sustentando embora o tronco florida. E até hoje nós vemos, né? A importância que a própria medicina está dando da mãe conversar com o bebê. Isso não era uma coisa comum no passado. Ter o clima, né? Ter o clima de afetividade, receptividade, né? Exatamente. Apareceu a tarde em que ambos os bancários surpreenderam a jovem dona da casa em agoniado abatimento. De princípio atribuiu-se a alteração ao problema orgânico, mas agravada a ocorrência chamou-se o médico sem que o médico atinasse com a origem da queda súbita. Marina enlanguecia. Fim da uma semana valeu-se Cláudio de ensejo para a conversação a sóis e investigou-a. Suspirava por vê-la recuperada fortalecida receava complicações exortou-a a confiança ao otimismo orasse tivesse fé no conhecimento espírita não ignorava que a criança em via de nascer lhe reclamava descanso alegria notando que a moça em determinado ponto do entendimento pendia a cabeça de lenço aos olhos fez-se mais persuasivo rogando para que se abrisse com ele não lhe opusesse reservas afligia-se era pai excetuando Gilberto que passara bem querer por filho não dispunha na terra de outra pessoa senão dela para incentivar-se ao trabalho a interlocutora comovida levantou-se demandou o quarto e trouxe-lhe um papel uma carta Cláudio leua sem dissimular no rosto a sombra e o sofrimento o escrito vinha de Nemésio participava o regresso ao rio após seis meses na Europa confessava-se desabrido afirmava-se entediado de tudo menos dela a quem amava ainda com inusitado calor informara-se do casamento ao retornar no entanto jamais a consideraria pornora o filho não passava de um tonto de um espantalho dizia ele do qual se deveriam afastar para o cultivo da felicidade que ele mesmo Nemésio frustrara abandonando-a sem maior consideração pedia desculpas e aguardava conhecera países novos contemplara maravilhas que lhe afetaram os olhos mas o coração quedava ermo jungido a ela através do pensamento agora vamos imaginar o quadro meus amigos alguém grávida de cinco meses né um período assim sério já e de repente é surpreendida por uma carta esse tipo de carta é algo sério e nesse momento assim a reencarnação corre perigo como toda família corre perigo e aí a gente começa a pensar um pouquinho também sobre essa questão do amor e da paixão porque se eu amo eu vou dispensar cuidado ao objeto do meu amor e vou evitar tudo que possa comprometer a estabilidade daquela criatura mesmo com sacrifício agora quando a paixão e essa paixão assim vinculada à questão material a criatura quer o outro de qualquer jeito porque ela sente que o outro é posse dela é objeto de um prazer então na verdade a paixão ela está centrada no próprio egoísmo do próprio ego e do próprio si mesmo eu não estou olhando o outro não me interessa se o que eu estou escrevendo se o que eu estou falando se o que eu estou emitindo faz bem ou não o outro eu quero estar bem e quero que o outro seja objeto do meu prazer é só para a gente pensar porque às vezes em nome do amor a gente faz tanta loucura não é? exatamente até a metade do relatório afetivo reportava-se Torres Pai a conceitos de compaixão e carinho mas na última parte incidia na irreverência sacudia-lhe a memória perguntava-lhe por lugares menos recomendáveis acusava-se desajustado saudoso pedia encontro dar-lhe-ia instruções para o desquite possuía excelentes amigos no fórum que ela não desapontasse porque de outro modo uma bala na cabeça ser-lhe-ia a solução não vacilaria entre a felicidade com ela e o suicídio que escolhesse punha-lhe o destino nas mãos olha que coisa séria né? então assim que é a bala emocional para Marina graças a Deus ela já estava com um arcabouço da doutrina ajudando né? e graças a Deus Claudio se posicionou como pai porque quantas pessoas que passam por essas situações quietinho sem ter com quem se abrir é verdade e quantos pais né? perdem a oportunidade de ser essa âncora de ser esse farol ajudando esses filhos ajudando a tantas pessoas e muitas vezes até nós como amigos mesmo né? perdemos a oportunidade de amparar nesse momento e aí ele vem falando né? que essa carta não traçava a menor referência quanto a Márcia e a gente sabe que ele estava viajando com a Márcia seis meses Nogueira analisou a gravidade da situação pensando pensando recordou calado o espancamento sofrido no banco que não mencionara os filhos e deduziu que Nemesio era capaz de todas as violências anteviu a tormenta que se esboçava mas tratou de consolar a filha desanuviou o semblante e sorriu paternal aquilo tudo não passaria de momento infeliz que não se amofinasse procuraria o negociante em pessoa a fim de rogar-lhe serenidade e reconsideração ao mesmo tempo que ele participaria a chegada próxima da criancinha que seria para ele também Nemesio um sorriso de Deus impossível que a notícia não lhe acordasse em internecimento que a filha não se afligisse o sogro investisse na condição de avô antecipadamente isso que seria o passado abraçando a reconciliação com a família para a felicidade geral veja que o Claudio realmente ele está a mudança dele é real não é só uma mudança ele está afim de reconstruir o destino muito bonito ele se apoderou da vida lembra daquela resposta que os espíritos dizem que a gente muda com esforço muito pouco o que falta é a vontade pois bem nós estamos vendo o Claudio cheio de vontade de mudança e como as coisas acontecem como os espíritos estão ajudando eles simplesmente por ele querer mudar então que a gente veja bastante isso com os bons olhos e que se o Claudio mudou a gente também pode mudar nos olhos da interlocutora seduzida pelo magnetismo daquelas palavras a esperança brilhou com a paz que o genitor lhe devotava ao coração aqui a importância de darmos sempre boas palavras às pessoas a importância isso não é ser alienado mas a importância assim de incentivarmos sempre para o bem para que aconteça sempre o melhor porque quantas pessoas vem nos buscar e às vezes nós falamos mais agolos ainda isso e qualquer coisa você fala qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer pessoa eu falo assim não eu estou está na minha opinião mas será que a nossa opinião vai ajudar o outro a ficar de pé porque muitas vezes você coloca o outro para baixo mesmo e a pessoa acaba tendo decisões desajustadas tudo isso em função do reforço ao mal que a gente deu ao invés de reforçar para o bem então levar palavras de esperança de consolo de quietude de pacificação sempre é o melhor remédio sempre que não sejamos nós quem vamos incentivar as pessoas a tomarem atitudes treslocadas porque nós sempre seremos responsáveis por todos os conceitos que nós damos e que as pessoas fazem mesmo a decisão final sendo delas mas quando as ideias partem de nós nós somos responsáveis pelas ideias e aí a gente pensa lá no agenda cristã a boa palavra auxilia sempre então vamos fazer uma campanha de boas palavras vamos pensar que aquele que chega a nós está necessitado e o necessitado ele não quer veneno não necessitado ele quer um remédio vamos pensar nisso no dia de hoje muita paz muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz